Vamos de volta com a etapa do Campeonato Mundial de Cross Country. Agora teremos a prova de longa distância masculina. Seleção da Etiópia, considerada a favorita, devido à presença de Kinenissa Bekele. Está a fera, ele que já venceu a prova de curta distância. É o capitão da equipe etíope e o grande nome do cross country masculino no momento. Seleção da Etiópia, que também conta com o Gebre Marien, que ficou em segundo lugar na prova de curta distância. Chilesi Sirini, outro corredor muito experiente. E é a grande rivalidade entre corredores do Kénia e da Etiópia. Vamos ao início desta prova final. Encerrando a etapa do Campeonato Mundial, que visita a Bélgica. Prigmotran, o australiano, é um dos destaques nesta prova. Grupo principal, temos a presença de Zersenay Itadesi, da Eritreia. A Biharim Gumri, do Marrocos, está ali ao lado direito. Estamos chegando à marca de 2 quilômetros, 5 minutos e 53, é o tempo estabelecido. Disse, de Ruanda, primeiro a cruzar aquela marca. De Euduné, Disse. Aí está o Disse, que quase escorregou. E teve um corredor que, inclusive, caiu atrás. Isso é o resultado das chuvas, que caíram durante toda a semana, inclusive neste dia de prova. Isso se transformou ali em pura lama. Praticamente correndo agrupados, nenhum atleta tentando o ataque nesse começo. Temos no grupo principal, Giuliano Botacletti, o italiano, Tom Compernoli, corredor da Bélgica, está aí, assim como o espanhol Ricardo Serrano. Está a prova de longa distância masculina. 12 minutos e 03 para a marca de 4 quilômetros. Temos a presença de um brasileiro, Claudir Rodrigues. Rodrigues com o número 374. Importante a presença do Brasil em praticamente todas as categorias do cross country mundial. Tempo no momento. Bequili, tranquilo, correndo um pouco mais atrás. Temos ali o número dele. 410. Quarta posição para ele. Momento, a liderança pertence a Eliud Kipchoge, do Kenyan. Kipchoge, próximo da nossa câmera. Aparece por dentro agora, Silési Sirrine, outro corredor da Etiópia. E no centro vemos o corredor da Austrália, o Craig Moutran. Bastante alto o Moutran. Se destaca entre os corredores do continente africano. Normalmente os corredores de distâncias longas, são corredores leves. O Tranque poderia até jogar basquete, se quisesse. Classificação por equipes. Na marca de 4 quilômetros, a Etiópia segue liderando. A prova agora começa a ganhar um ritmo mais forte. E os etíopes assumem o controle. Kenissa Bekele em primeiro. Seguido por Gebre, Gebremaria em segundo. Silési Sirrine em terceiro. Gebremaria, está ele agora perdendo uma posição em terceiro lugar. Sirrine sobe para segundo. Dez quilômetros completados em 29 minutos e 49 minutos. Sempre é bom levarmos em consideração que a pista está bastante pesada devido às chuvas. E esta é a última prova do dia. Bekele, Sirrine e Gebremaria. Três corredores da Etiópia lideram esta prova. Brasileiro Claudir Rodrigues. Nonagésima posição no momento. Voltamos a acompanhar os líderes e a chuva volta e volta forte. Chuva fria nesta primavera, verão, no hemisfério norte, tanto nos Estados Unidos como na Europa. O verão demorando para chegar. Segunda posição para Silési Sirrine. Em terceiro, o alto, Gebre, Gebremaria. Etiópia, dominando esta prova de longa distância. Dezoito segundos agora é a vantagem de Kenissa Bekele para os dois compatriotas que vemos aí. Bekele tranquilo, passadas largas. Corpo completamente relaxado. Tem sinal ali. Uma, já ganhei. Agora número dois. E não existem dúvidas. Uma vitória indiscutível de Kenissa Bekele, da Etiópia. Faz o sinal, agradecendo. Proteção lá de cima. Uma vitória de Bekele em 35 minutos e 52. Está botando aí quase 20 segundos em relação ao quebre. Gebremaria, que agora acelera, assume o segundo lugar. Prata para o Gebremaria. Silési Sirrine em terceiro. Um abraço entre dois grandes amigos, o Gebremaria e o Bekele. Quarta posição para Eliud Kipchoge, do Quênia. Pouco mais atrás, Charles Kamati, também do Quênia. Uniforme azul para Zersenay Tadesse, da Eritreia. Estes são os seis primeiros colocados. Uma vitória tranquila de Kenenissa Bekele, cruzando 18 segundos à frente do compatriota Gebremaria. Brasileiro Claudir Rodrigues cruzou na 88ª posição. Classificação por equipes. Etiópia à frente de Quênia, Eritreia, Marrocos, Austrália, Tanzânia, Ruanda, Espanha, França e Grã-Bretanha. A festa é da Etiópia no pódio. Medalhas de prata ali para a Gebremaria. Silési Sirrine já recebeu o bronze. E o ouro vai para a Kenenissa Bekele. A segunda vitória para ele neste dia. Clasificação por equipes. A seleção da Etiópia conquista a medalha de ouro. Etiópia que conquista o título feminino e o título masculino do cross country. Um dia em que a chuva atrapalhou um pouquinho, mas não esfriou o ânimo e o talento de todos estes corredores e corredoras. Sou Marco Alfaro, agradeço a sua companhia neste campeonato mundial de cross country. E convido a todos a permanecerem na ESPN, líder mundial em esportes. Para mais informações, visite a ESPN.com. Até mais pessoal. Obrigado. 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 O que é isso?